Olá pessoal, tudo belezinho com vocês? Gostaria de agradecer a todos que participaram ontem da nossa live aula de injeção eletrônica de combustível para iniciantes Então, nós vamos continuar sim, vamos continuar o raciocínio lógico a partir daquela live, a partir daquela primeira aula Eu vou deixar o link daquela aula aqui embaixo na descrição do vídeo Para quem não pôde assistir, para quem acabou a bateria no meio da videoaula Aquela coisa toda, para quem não teve tempo, para quem estava trabalhando Então você pode assistir clicando no link abaixo aqui, show de bola? Então vamos para o resumo da AFR de hoje, vamos lá, lenha no vídeo Pessoal, lembra do áudio que estava saindo aquela fumaça bem branquinha, bem fininha aqui pelo escapamento? Aquele problema da fumaça bem branquinha, a gente descobriu o que era Realmente era a troca do cilindro mestre, do servo freio, acabou aquele problema Só que o carro continuou afumando ainda, porém agora pela turbina Agora a gente consegue enxergar uma fumaça mais azulada, que é óleo queimando Olha só como ela está babada aqui, está sujando, impregnando tudo de óleo em volta Então, o Kim, que é o nosso amigo ali Ele veio aqui, ele quis pôr a mão na massa um pouco também E aí ele quer tentar fazer a troca da turbina A gente vai auxiliando ele E vai entrar essa bichinha aqui O que é essa aqui, Kim? Ela tem esse rotor da S3-210 Ah tá, muda um pouquinho o rotor, né? Ela é um pouquinho maior, né? Esse rotor É um pouquinho maior, foi feita a usinagem da caixa quente e fria Pra pôr esse rotor um pouco maior Porém é a mesma turbina, a casa era o 3, só que o eixo trocou É plug and play, né? Isso, tirando o pranho Então, agora pra gente tirar aqui, vamos ter que tirar o semi-eixo, o bolachão aqui Pra gente poder tirar o caninho do retorno de óleo da turbina Uma turbina já fora aqui, o Daniel já tirou Essa aqui está, coitada, essa aqui já está detonada, né? Então, o Dom do Carro... Mostra a folga dela ali Como é que é? A folga Vamos lá Ah, é aqui já Deixa eu só pegar aqui, vamos ver se dá pra ver Olha isso Tá mais folgado aqui com o larinho de palhaço Mas aí é o seguinte, como ele tem essa turbina, ele trocou o rotor e botou um rotor maior Tá vendo? Esse rotor é bem maior que esse aqui, ó Quer dizer, vai ter uma pegada aí Depois o Rafa vai ter que mudar o mapa lá, né? Da Futec, né Rafa? Tem que mudar aí o mapa da... Sim, tem que fazer o acerto Pra fazer o acerto de novo da mistura aí e tal Só que aqui tem um porém, né? Os caras tornearam aqui dentro Pra caber aqui o rotor Só que ainda pega A gente... Girando com a mão aqui Ele raspa ainda Então vai ter que levar no torneiro Tirar aqui um pouquinho, tá vendo? Torneado aqui pra lá Onde passa as pás da turbina aqui A gente vai ter que fazer com carinho aqui Porque tirar demais a gente pode perder eficiência da turbina Senão nós vamos ter sérios problemas aí Tá vendo, pessoal? Não é só trocar uma turbina, né? Então exige um pouquinho mais de conhecimento, né? Porque sempre tem um detalhezinho técnico aí que a gente tem que corrigir E não pode montar de qualquer jeito Fazer um trabalho preciso Aí, pessoal O Rogério já tá fazendo O Rogério daqui da Rony Usinagem, Quimampara Ele já tá fazendo Dando um passezinho aqui, né? Teve que fazer aquela buchinha no meio Pra poder colocar no torno Porque não tinha... Não tinha como prender a carcaça fria aqui da turbina No torno Aí fez aquela buchinha de nylon ali dentro Pessoal, essa F250 Que ela tem um barulhinho no motor de partida Normalmente apresenta muito na linha Volkswagen Você pega os carros da Volkswagen? Todos não, né? Qualquer marca, qualquer modelo Mas a Volkswagen dá muito esse problema de... É um barulhinho Dá a impressão que o motor de partida dá uma... Enroscadinha no momento em que pega, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver se a gente consegue capturar o barulho aqui Vamos ver Ana dá uma partida pra gente Bombinha de vácuo Ó, viu? Parou Mais uma Vamos tentar Você viu aquele barulhinho Logo após que pegou Ele deu aquela... Aquela arranhada, né? Vamos lá de novo Tá vendo? Essa arranhadinha aí Essa arranhadinha aí Então, vocês vão acompanhar A gente vai desmontar esse motor de partida Abrir e mostrar pra vocês Como solucionar esse problema Pra ficar mais fácil a desmontagem No motor de partida A gente colocou A F250 no Elevador da Máquinas Ribeiro Que esse é o elevador de 4 toneladas, né? Ele é bem parrudão Os braços bem... Bem parrudos Bem... Grossos daqui A coluna Os dois E ele tem dois motores, né? Um motor naquela coluna E um motor nessa coluna Então, dá pra ver a robustez dele E esse é o modelo ER4000 Que a gente usa aqui, tá bom? O motor de partida Ela fica lá no fundo Lá atrás Pra baixo da turbina ali Não sei se vai dar pra ver por aqui Bom, mas Por baixo a gente vê Que na verdade A gente colocou aqui no elevador Porque Tava livre Porque se quisesse Dava pra fazer por baixo Deitando aqui Já tem bastante espaço Mas como tava livre o elevador A gente preferiu colocar aqui Pra ficar mais fácil O manuseio da peça Pra vocês se localizarem Aqui é a roda dianteira direita Ele é bem aqui, ó Ligado no câmbio Agora Ele é preso com dois parafusos Esse parafuso Aqui E um aqui por cima Agora que tá solto Aqui o motor de partida Eu fui Tirar ele daqui Do alojamento dele Só que ele pega Aqui em cima, tá vendo? Ele pega no suporte Do coxinho do motor Então ele não vai sair daqui Pra ele sair daqui A gente vai ter que Soltar o suporte Que aqui embaixo Ele tem três parafusos Dois ali em cima E um aqui embaixo E um Mais um lá por cima Que a gente vai tirar por cima Do carro Então pra gente apoiar o motor Vou usar Esse guinchinho Esse macaco de transmissão Da Máquinas Ribeiro Também Ele é pra 500 500 quilos Então pra apoiar o motor Aqui vai Vai dar certo Vamos baixar o carro Agora pra soltar Lá por cima Primeiro O motor de carro É muito alto Tive que improvisar Uma cadeirinha Pra subir aqui Pra poder acessar O parafuso Que é um lugar Bem chatinho Deve ficar lá Lá embaixo Tive que usar Um bastante prolongador Aqui Extensões Fica bem baixo Da turbina Mas já Ele já tá meio solto Aqui Já dá pra Soltar lá por baixo Agora Um pouco de sacrifício Foi difícil Mas conseguimos tirar A gente apoiou Aqui pelo Pelo cárter Empurrando o motor Um pouco pra cima Usando o nosso Guinchinho Da Máquinas Ribeiro E Agora deu certo O suporte aqui Do coxinho Agora ele tá solto Facilitou a Remoção Aqui do motor De partida Agora que ele tá Aqui na bancada Dá pra gente Ligar e ver Que tá fazendo Bastante barulho Que tá virando Livre aqui Ó como que ele tá Fazendo bastante barulho Na verdade Então agora Vai fazer Abrir ele E ver o que vai ter que fazer Fazer uma Lubrificação E Vamos ver O que vai ser Eu já vou mostrando pra vocês Realmente Esse motor de partida Tá bem sujo Ó como tá Impregnado De sujeira Aqui Tá seco Faltando graxa Então Realmente O problema tá aqui E provavelmente As buchas aqui Das extremidades Do motor de partida Já estão gastas Então aproveitar E já trocar elas também Pra quem acompanha a gente Há um tempo Aqui no canal Deve ter visto Que a gente falou Um pouco Desse Civic VTI Turbo Que veio pra gente Poder fazer a parte elétrica Na parte de injeção Instalação elétrica Todo o chicote elétrico Do carro Inclusive esse carro Já foi embora Ele rodou Um pouco mais de mil quilômetros Inclusive A gente deixou um acerto básico Com rotação limitada Rodando na gasolina Apenas pra aquele momento De amaciamento Inclusive Não existia ainda Bicos injetores Definitivos Pra esse carro A gente colocou Alguns provisórios Que eu emprestei De baixa vazão Só pro carro Rodar Fazer um amaciamento Até porque tinham Outros aspectos mecânicos Que precisavam ser testados E agora O carro voltou Pra uma segunda etapa Aqui pra gente Pra gente dar início Aí A instalação Dos novos injetores Que é o que eu quero Mostrar pra vocês Um pouco E aí sim A conversão Pra etanol E aí ele poder andar Mais um pouco Com o carro Até bater os 2 mil quilômetros De amaciamento Que tá sendo feito No carro E aí numa terceira fase Ele vai voltar pra gente Fazer a parte De aí sim Colocar pressão Na turbina Já vai estar com o álcool Com os bicos definitivos Aí a gente vai fazer Toda aquela configuração De curva de pressão Por marcha Todo aquele acerto Mais interessante Que acho que é O objetivo Aqui desse carro Falando em bicos injetores Queria aproveitar aqui E mostrar pra vocês Em primeira mão Acredito ser A gente ser os pioneiros Aqui no YouTube A mostrar Esses novos injetores Que a Bosch Acabou de lançar No mercado nacional Olha que belezinha Inclusive são injetores Que fazem parte De um novo portfólio De performance Que a Bosch Tá lançando aqui no país Com a ideia Inclusive De trazer Outros componentes De performance Como bombas de combustível Regulador de pressão Entre outros componentes E os bicos injetores São a porta de entrada Para que a Bosch Entre nesse nicho De mercado De performance Aqui no Brasil Você que é preparador Que compra Bicos injetores Para adaptar Nos seus projetos Em projetos Dos seus clientes Você sabe O quão caro É componentes De bicos De qualidade Ou então Você acaba optando Por bicos De menor qualidade Mas De repente Tem muito produto Falso no mercado Até por conta De baratear um pouco O custo É muito comum Os preparadores Colocarem Esses bicos Até por falta de opção Que a gente tem Hoje aqui no Brasil Então está sendo Um grande desafio Para a Bosch Entrar nesse mercado De performance E competir Com bicos Baratos E de baixa qualidade Onde muita gente Ainda acaba preferindo Optar pelo Pelo custo Mas Esses daqui Que são bicos Fabricados na Alemanha Utilizam tecnologias Que são Utilizadas diretamente Nos Porsche Como por exemplo Esses alongadores Um leque mais aberto Do que Costuma se ver Nos bicos Mais comuns Então Aqui a qualidade Desses injetores Aqui É muito superior Ao que a gente tem No mercado hoje E você vai pagar Por volta de R$280 Na unidade O que não é caro Um jogo de bico Custa próximo De R$1.200 Sendo que existem Marcas similares De bicos originais Claro Você acha Bicos mais baratos Que esse Principalmente No mercado livre Mas são De baixíssima qualidade Quando não são Falsificados E onde a qualidade Do acerto Principalmente Em baixas rotações Para um carro de rua Não chegam nem perto Da possibilidade Dos acertos Que você tem Principalmente Quando se fala De acerto De resposta rápida Aceleração rápida Onde exige Uma homogeneidade Perfeita Para que a resposta Do carro Seja boa Numa saída de lombada Onde a mistura Onde o lambda Se mantenha Sem oscilar Então Esses bicos injetores A gente vai ter isso E é importante frisar Que esses bicos Aqui foram Gentilmente Cedidos Pela Bosch Foi um jogo Para a gente instalar Nesse DTI E um outro jogo Que eu ganhei Para colocar No meu projeto Pessoal No meu Honda Civic Turbo Então Muito obrigado A Bosch Por fornecer Esses bicos injetores Para a gente poder testar E obrigado Pela confiança Também Então acompanha Com a gente Que daqui a pouco Eu trago Os bicos instalados No VTI A gente vai precisar Colocar um alongador Que a gente já tem Em mãos aqui Inclusive Por conta do corpo Mais baixo dele Mas assim que estiver Instalado aqui E for Da primeira partida Os primeiros ajustes Da injeção Eu vou voltar E mostrar para vocês Esses detalhes Tá ok? Antes de seguir Com a instalação Dos injetores Lá no VTI Achei legal Fazer uma comparação Para vocês terem Uma ideia Na prática Do que que são Esses injetores O que que eu fiz aqui Eu montei Esse injetor Com um pequeno Adaptador Aqui por conta Daquele alongador Que ele tem Para ajustar a altura Esse aqui Que é o bico injetor Meu de competição Que eu uso No meu CID Que atualmente De 95 libras hora Coloquei ele aqui Para comparar também E um bico De 65 libras hora Então esses daqui São bicos Nacionais Que você consegue Encontrar facilmente No mercado livre Esse daqui Que é um bico Meu de competição E esse daqui Que são os biquinhos Novos da Bosch Aí no mercado nacional Então vou fazer Alguns testes aqui Para vocês terem Uma ideia Do que que eu estou falando Quando eu me refiro A um leque De extrema qualidade Um leque Um leque mais aberto Um leque mais atomizado Que propicia E uma mistura Mais interessante Então vamos fazer Um teste aqui De spray Dá só uma olhada No spray formado Por ele E pelos outros bicos Conseguem reparar Que ele é bem mais Ele é bem mais amplo Vou até ativar De novo aqui Deixa eu Abrir aqui Senão Mais uma vez Olha o ângulo Do jato Então você vê que Ele nem forma espuma Está vendo As outras Por conta Do spray Mais centralizado Acaba formando Essa espuma E esse injetor Aqui ele tem Um spray mais aberto Então propicia Uma atomização Muito maior Agora fazendo Um teste De pulsação Dos bicos Vou colocar Aqui um Um minutinho Pulsando E vamos iniciar O teste Olha só Que interessante Deixa eu diminuir O RPM Repara No ângulo De abertura Do spray Olha que interessante Consegue perceber A diferença Isso aí É Assim De extrema Importância Ao se fazer Um acerto Principalmente Em carros De rua De baixa Onde Você consegue Fazer uma mistura Mais homogênea Entre o combustível Com o ar Repara até aqui Deixa eu fechar Aqui O escoamento Olha que interessante Aqui não se forma Espuma Por conta Do leque Mais aberto Acabar batendo Na parede E descendo Olha Olha esses daqui Como o jato É mais centralizado E ele vem Diretamente Ele bate Diretamente No líquido Aqui Formando uma espuma Então Isso mostra O quão bom É o leque Desse bico Então A qualidade De acerto Para um carro De rua Se torna Extremamente interessante Com essa nova opção De bicos Da Bosch Bom Bicos adaptados Já está todo mundo Aqui no seu Devido lugar Olha que bacana Que ficou Os prolongadores Ali Por conta Do corpo Curtinho Do bico Até O encaixe Dele Ficou Perfeitamente Acoplado Nesse sistema Que é usado No coletor Dos rondas É um pouquinho Diferente Dos sistemas Mais comuns Então É isso Vamos dar uma partida Aqui Para vocês verem Como é que vai ficar Vai ver que o carro Vai Vai pegar um pouquinho Gordo Um pouquinho Não Bastante gordo Mas Pelo menos Para a gente Conseguir demonstrar A diferença Que faz Saindo aí De um bico Que é aproximadamente Quase 30% Maior Com uma vazão 30% maior Carro friozinho Primeira partida Do dia Como está na gasolina Vai pegar um pouco Mais fácil Vamos ver se vai pegar Até porque Por conta Dessa Dessa vazão A mais Pode ser que o carro Fique um pouquinho Difícil para pegar Mas vamos ver aqui Como que vai se comportar A sonda está fazendo O aquecimento Terminou de aquecer Aí Está vendo pessoal Sonda de 0,70 Extremamente gordo Extremamente gordo Essa sondinha Já tinha que ficar Ali próximo De 1 0,95 Então Você vê aí Que o bico O bico Com essa vazão A mais Está trazendo Para a gente Um lambda Extremamente gordo O lambda Extremamente baixo Vamos fazer agora A reprogramação Eu vou mostrar Para vocês Alguns detalhes Como que a gente Pode fazer o cálculo Para fazer os ajustes Necessários Para esse bico Vamos lá Para o computador Bom A gente já está aqui Com a tela do computador Aberta Primeiro passo Aqui Qual que vai ser Vamos puxar O mapa Que está lá Na injeção Para o software Da FuelTech Então vamos lá Abrir mapa Da ECU Aí aqui a gente Tem os 5 possíveis mapas A FuelTech Que ela suporta Até 5 mapas E esse 1 aqui É o que a gente Tem atualmente No carro Que é o que o carro Está rodando Pessoal Lembrando que Eu vou mostrar Uma técnica Para a gente descobrir Como converter O tempo de injeção De um bico Para outro Eu não vou Explicar sobre o software Eu não quero Entrar a fundo A respeito Sobre acerto De injeção programável Nada específico A respeito disso Tá bom Então eu vou dar uma passada Bem rápida Para vocês Pelo menos Terem uma ideia Do que eu estou Falando Do que significa Essas informações Que eu estou modificando Aqui E aproveita Deixa aí nos comentários Se você tem interesse Em conhecer um pouco mais A respeito de injeção programável Até porque Você mesmo sendo Da área de preparação Sendo do ramo De manutenção Deve ter percebido A quantidade de carros Que já possuem Injeção programável Às vezes É não só Pela questão De curiosidade Mas começar A entrar Nesse meio Se você não está Familiarizado Com injeção programável Às vezes Você tem interesse Em querer Começar a entrar Nesse meio Então é interessante Deixa aí no comentário Se você realmente Tem interesse Que a gente faça Vídeos técnicos A respeito disso Falando sobre Configuração Técnicas Para se fazer A calibração Então deixa aí Nos comentários Para a gente Então vamos lá Eu estou com o software Da FT aberto Aqui basicamente A nossa tabela De combustível Onde ela cruza Valores de RPM Nessa coluna À esquerda E a gente tem No cabeçalho Aqui da tabela Nessa linha Representando Os valores De pressão No coletor Então A injeção programável Basicamente Ela cruza Essas informações Dado um RPM Dado uma carga Essa pressão No coletor Ela significa Basicamente A carga Que você está aplicando No acelerador Então para cada Uma dessas células A gente tem Uma quantidade De combustível Que é o mais ideal Para chegar Naquele alvo De mistura No valor de lâmbida Então vamos lá Aqui do lado direito A gente tem um gráfico Que representa Em 3D Literalmente A nossa tabela Então Existe com o tempo Com a experiência Você acaba Entendendo Essas curvas Aqui Como Uma característica Natural do motor Então você vai perceber Que dependendo Do tipo de preparação E motor Essa curva Ela se torna Característica Então por isso Que é interessante Mas por enquanto Não vai servir Para nada Nesse momento Para a gente Então Eu vou remover O gráfico Aqui embaixo Ele replica As informações Que estão lá Na tela Da FuelTech Então Nesse momento Eu vou recolher Aqui E ficar só Com a tabela Que é o que Efetivamente A gente vai precisar Para fazer Essa modificação Das informações Por conta Da alteração Dos injetores Então o que Essa tabela Representa Esses valores Que a gente Está vendo aqui São basicamente O tempo Em milissegundos De tempo De injeção O que você está Acostumado Vendo No software Do scanner O scanner comum Do dia a dia É a mesma coisa Só que aqui A gente que programa A gente que coloca Esse valor Por isso que a injeção É uma injeção Programável A gente não vai passar Esses valores Então O que que significa Esses valores Então por exemplo Aqui Vamos supor que você Está lá Andando em cruzeiro Um pouquinho só De carga 5% acelerador 100 por hora 2500 RPM Ele vai vir aqui Nesse momento Aqui próximo De 2400 e 600 Ele acha uma média Entre os dois E um pouquinho De acelerador É mais ou menos Próximo aqui De 0,6 De carga Então ele vai Pegar uma informação Aqui próximo De 1,9 Milissegundos Se o seu motor Demanda uma quantidade De ar Onde esse tempo De injeção Vai injetar Uma quantidade De combustível Proporcional Aquela quantidade De ar Que está entrando Naquele momento O valor de lambda Vai ser O valor estequiométrico Próximo ali De 1 Então Só para vocês Também terem Uma ideia Um pouco mais Por exemplo O que que significa Na prática É esse valor De pressão Do coletor Esse valor Que é dado Em mapa Tem gente Que é acostumado Com KPA Milímetros De mercúrio Mas assim O valor Menos 7 Ele é o vácuo Dentro do coletor Quando o carro Está em marcha lenta Esse valor De 0 Ele significa A nossa pressão Atmosférica A pressão Fora do coletor Quando a borboleta É para o lado De fora da borboleta A nossa pressão Atmosférica Então valores Negativos Significa Que é o vácuo Dentro do coletor Por conta Dos cilindros Dos pistões Puxarem O ar E criar resistência Quando a borboleta Está fechada Ela tem só aquela Frestinha de ar Para manter o carro Em marcha lenta Acaba criando Um vácuo Dentro do coletor Quando a gente Acelera Dá 100% De borboleta A borboleta Ela abre Então a gente Cria uma desobstrução Do ar Entre a pressão Atmosférica Nossa E o coletor Então essa pressão Ela se iguala Por isso que Quando a gente Dá Acelerador A pressão No coletor Ela sobe Ela vem aqui Para próximo de zero O que significa Que a gente está Em plena carga Então vamos supor Que você vai fazer Uma aceleração A hora que você Pisa no borboleta A 2000 RPM Vai deixar Uma marcha esticar Até lá próximo De 7000 O que automaticamente Ele vai fazer Ele vai trazer Aqui para a coluna De zero Aproximadamente Às vezes fica Entre menos Zero e um Mas é Normalmente Vai ficar aqui em zero E o RPM Vai subindo Então ele vai andando Por essas células Aqui Por isso que normalmente Um acerto de carro De corrida De pista De arrancada Principalmente Onde só anda De pé embaixo É fácil de acertar Você tem uma área Pequena aqui do gráfico Que você tem que Focar um pouco mais No acerto Enquanto Um carro de rua Você está toda hora Oscilando para baixo RPM Baixa carga RPM com alta carga Numa saída de lombada Então você tem Todas essas possibilidades Aqui para se fazer Um acerto bom Por isso que acerto De carro de rua Normalmente Injeção programável Exige uma certa técnica Um certo tempo Você acaba gastando Bastante tempo Para se fazer Um acerto bom Então você tem que andar Por praticamente Toda a tabela Aqui fazendo correção Ponto a ponto É claro Que existem Umas técnicas Você analisando Data logger Ferramentas Aqui o próprio software Existem ferramentas Onde ele já verifica A variação Do seu Lambda alvo E já fala Para você Vamos aplicar Esses valores Aqui para corrigir O tempo de injeção Que a gente Basicamente É o software Te falando Entre aspas Lógico que você tem Que interpretar ele Assim como Um scanner Na hora de você Fazer uma análise Dos dados Então você interpreta O data logger Em conjunto Com as ferramentas Que o software Te dá Você consegue Fazer correções Mais rápidas Nessa tabela Então vamos lá O que basicamente A gente vai ter que fazer Aqui é o seguinte A gente vai ter que Proporcionalmente Diminuir o tempo De injeção Já que os novos Bicos tem uma vazão Maior Então a gente Precisa diminuir É inversamente Proporcional Então quanto mais Você aumenta A vazão do bico injetor Menor é o tempo De injeção Então Essa diferença Em porcentagem Entre o bico Menor Que era o que estava E o maior Que é o que está agora A gente vai ter que Pegar essa diferença Em porcentagem E calcular Em cima E diminuir Essa porcentagem Proporcionalmente Do tempo de injeção Então vamos lá O que significa Esse valor Vamos pegar aqui Por exemplo A 2000 RPM E menos 07 Ou melhor Aqui ó 800 e menos 07 Que normalmente A marcha lenta Vai ficar Próxima desse valor Significa que a injeção Vai fazer o bico Abrir Por cerca de 1,650 milissegundos Uma coisa que a gente Tem que lembrar Aqui nesse momento É que quando a gente Está gerando Esse mapa A injeção Ela pede Algumas informações Do carro Tamanho de bico Você dá Várias informações Mecânicas Para ela estimar Uma tabela inicial Que é o que a gente Chama de mapa base É o mapa gerado Pela FuelTech Isso aí também Para as outras Injeções programadas A gente tem essa função Também Não só na FuelTech O que ela considera Ela considera O tempo morto Do bico O que a gente Chama de Dead time Esse dead time É aquele tempo Que a agulha Do bico Demora para abrir Completamente E aí sim Começar A injetar Combustível Efetivamente Em média Esses bicos Que a gente Utiliza Esses bicos Mais comuns De alta impedância Eles trabalham Ali próximo De 0.9 A 1 milissegundo De tempo morto Então O software Ele sabendo Dessa informação Ele já considera Esse tempo morto Aqui nesses valores De tempo de injeção Então na verdade Se a gente pegar Aqui Esse 1.650 milissegundos O que a gente Tem aqui Efetivo De injeção É na verdade É 0.650 milissegundos Tanto que A hora que a gente Calcular Aqui a porcentagem Tem uma ferramenta Onde a gente Consegue ajustar A tabela toda A gente fala Diminui em tantos por cento Ele vai ajustar Ignorando 1 milissegundo De cada valor Aqui Então aqui Ele vai fazer Uma porcentagem Em cima De 0.650 Já já Vocês vão ver Como é que vai ficar Isso daqui Tá Então vamos lá O primeiro passo Aqui é a gente Achar essa proporção Essa variação De porcentagem Entre os bicos Eu vou abrir Um bloquinho De notas E vou mostrar Uma técnica Bem simples Pra gente Poder fazer Esse cálculo Tá Que é basicamente O que a gente usa É a regrinha de 3 Que a gente usa Aprendeu E no ensino No ensino fundamental É lógico Não é todo mundo Que acaba lembrando Disso Até porque É uma coisa Você tem que usar Senão você esquece Então eu vou fazer Aqui rapidinho Pra gente ver Como funciona Esse procedimento Vou abrir Um notepad Aqui A gente consegue Escrever Algumas coisas Então vamos lá Vamos imaginar Que o bico Grande que a gente Tem Ele é 100% Da injeção Certo A gente sempre Considera como 100% O bico maior E nunca o bico menor Tá Vamos fazer A continha aqui Fica mais fácil Pra entender Então A regrinha de 3 É basicamente Assim que a gente faz Então o bico grande Aqui novo Que a gente tem Ele tem 90 libra-horas Só pra vocês Também terem uma ideia Do que que significa Esse 90 libra-hora Vamos imaginar Um bico original De um carro De 120 cavalos 1.6 1.8 Um carrinho mais moderno Normalmente É um bico Que trabalha Normalmente Esses bicos originais Eles possuem Entre 20 a 30 Libra-horas De vazão Tá Então É bem grande A diferença Esses bicos Aqui são Quase 4 vezes Maiores Se aquele bico Alimenta próximo De 120 cavalos Um bico de 90 Vai alimentar Ali próximo De 400 Existe uma continha Existe São outras coisas Que a gente pode colocar Aqui no canal Também Então vamos lá 90 libra-hora Ele seria O nosso 100% O bico Antiguinho Que a gente tinha Era de 65 libra-horas Tá Então 65 libra-horas Qual que é a porcentagem Dele Em relação Ao 90 Tá Então a gente vai achar Proporcionalmente Qual que é o valor De porcentagem dele Fazendo aqui Uma continha rápida Então a gente faz Uma multiplicação Em x Tá Então 65 multiplicado Por 100 Que vai dar 6.500 Que é igual A 90x 90 vezes x Como que fica Essa equação x Ele é igual A 6.500 Dividido Por 90 Por que essa divisão? Porque é matemática Básica Né pessoal Então Sempre Um número Que está de um lado Multiplicando De um lado Do igual Quando você passa Esse valor Para o outro Lado Do igual A gente passa Dividindo Então O 90 passa Para cá Então a gente Tem x Que é igual A 6.500 Dividido por 90 Então aqui No caso x Vai ser igual Vamos abrir A calculadora Aqui 6.500 Dividido Por 90 72,2 Então significa Que O nosso Bico De 60 Anteriormente Ele tinha Uma vazão Ele tinha Uma proporção De 72,2% Do bico Que a gente Tem atualmente Tá O que a gente Vai ter que fazer Nesse momento? A gente vai ter que pegar Essa diferença Para 100% Então que Seria De 28 28% De diferença Entre um bico E outro Ou seja A gente diz Que o bico Pequeno Ele tem 28% A menos De vazão Do que O bico De 90 Então como Que a gente Faz isso Daí? Vamos lá A gente tem Uma ferramenta Aqui Que a gente Pode selecionar A célula Ou as células No caso Aqui vai ser A tabela Toda Então a gente Seleciona Ela inteira Clica com o botão Direito E tem um Aqui Multiplicar O que significa Fazer 28% A menos Aqui É multiplicar A tabela Toda Por 0.72 Se o valor Completo Ele é o 100% Lembra a diferença Ali que O 65 Ele era 0.72 Ou seja 72% De 90 Do bico maior Então esse tempo De gestão Atual Que está aqui Ele seria O nosso O nosso valor Maior Só que a gente Vai diminuir Repara que É invertida A lógica É um pouquinho Complicado Porque você Vai diminuir Ele não é Proporcional Eu não vou Ter que aumentar Se fosse Se fosse Proporcional A gente Iria aumentar Em 28% Então o que A gente vai Fazer aqui Nesse caso A gente vai Diminuir Esse valor Em 28% Que é a Diferença Entre um Bico e outro E para Diminuir Esse valor Em 28% O que A gente Tem que Fazer Aqui É multiplicar O valor Que a gente Tem atual Por 0.72 O que Significa A gente Diminuir Os valores Da tabela Em 28% Significa A gente Multiplicar Todo esse valor Por 0.72 0.1 Seria O 100% O 0.72 Seria O 72% Total Do valor Ou seja Menos 28% Do valor Que a gente Tem atual Tem atual Não sei Se deu Para Sacar A ideia É um Pouquinho Complicado Mas Esse é O procedimento Tá bom Então vamos Lá Vamos multiplicar Por 0.72 Ele já Mostra Aqui Está vendo Do lado Que a gente Vai diminuir Toda essa Tabela Em 28% Então Se a gente Dar ok Aqui Pronto Aquele valor Aqui por exemplo Que a gente Viu Que estava Em 1.650 Menos 28% Ficou Em 1.468 E agora Esse novo Tempo de injeção Ele está Adequado Com o bico Que injeta mais Então a gente Tem proporcionalmente Um valor menor De acordo Com o valor Maior Do bico Tá bom Então nesse caso Aqui Que a gente Faz A gente Confirma Aqui No software E grava Na ECU O software Está colocando Todos esses valores Novos Para dentro Da Fiotec Tá Beleza pessoal Está feita Aqui a nossa Conversão Da tabela Para os novos Bicos É óbvio A gente vai ter que Fazer um refinamento Agora Vai ter que sair Dar uma volta Para o carro Fazer um ajustezinho Para deixar o lambda O mais certinho Possível Até porque Tem algumas Pequenas diferenças O dead time Entre um bico E outro É um pouquinho Diferente Então Eu não considerei Isso no cálculo Então a gente Vai fazer Agora um Refinamento Mas é claro 90% Do acerto Da qualidade Do acerto A gente tem Em cima De fazer Essa conversão O que agora Fica um procedimento Um pouco mais fácil A hora de sair na rua Ao invés da gente Sair com o bico Do jeito que estava Que iria dar Muito mais trabalho A gente já faz Essa conversão inicial E depois faz Somente um refinamento Então vamos lá Vamos dar uma partida E ver como é que ficou Então vamos lá pessoal Vamos dar uma partida E ver como é que ficou E ver como é que ficou O nosso resultado Esse daqui Que é um condicionador Da sonda Ele conversa Com a sonda Ele faz o papel De fazer a leitura Da sonda De banda larga E mandar a informação Para a FuelTech Esse daqui Até que é uma marca Importada Da AIM Ele não é o condicionador Da FuelTech Mas eles conversam Perfeitamente Então o aquecimento Já foi feito Então a gente já está vendo Aqui o mesmo valor Que a gente vê ali No condicionador Então vamos dar uma partida Aí pessoal Agora sim Agora a gente tem Um valor de lâmida Próximo de 1.05 Que é o alvo Para a nossa marcha lenta Está aí Está bem diferente Daquela hora Claro Agora a gente vai fazer Um belo de um refinamento E tem mais um detalhe também Que eu esqueci até De comentar lá Na tela do computador Que esse carro Aqui ele vai ser passado Para álcool Ele não vai rodar Na gasolina Então O procedimento Vai ser o mesmo A gente vai pegar Aquela diferença No valor estequiométrico Entre o álcool E a gasolina Que é aqueles Mais ou menos 30 33% Vai depender Da gasolina Que você usa Quantidade de De álcool Que já tem Nessa gasolina Então normalmente A diferença Que a gente tem hoje É aí por volta De 33% Então o que a gente Vai fazer Como o álcool Ele consome 33% a mais De combustível A gente vai fazer O mesmo procedimento Só que ao invés De a gente diminuir Os 33% No caso ali A gente diminuiu 28% Ao invés de a gente Diminuir A gente vai aumentar 33% Então a gente vai Multiplicar Ao invés de colocar Aquele 0.72% A gente vai fazer 1.33% Então ele vai aumentar Em 33% O procedimento é igual E aí A injeção está pronta Para injetar O suficiente Para que o etanol Passe a ter uma mistura Mais próxima Do seu estequiométrico E aí sim Aquele acertinho Refinado Depois disso Então tá Então vamos Vamos seguir aqui Com os próximos passos Eu não vou mostrar Esse procedimento Que é bem parecido Com o que a gente já fez Ficou bastante interessado Nesses injetores Gostaria de fazer um teste Ou até colocar No seu projeto Ou no carro Do seu cliente A gente vai deixar O contato De 3 lojas Que estão vendendo Eles aqui no Brasil Atualmente RS Performance A Ancona High Performance E a Inje Premium São essas 3 lojas Posteriormente Outras lojas Possivelmente Vão passar A vender esses injetores Mas a gente vai deixar O contato Delas aqui na descrição Tá bom E Reforçando mais uma vez Para você aí Que tem interesse Nesse tipo de conteúdo Aqui no canal Que a gente traga Mais informações A respeito de gestão Programável Informações técnicas Não só de gestão Programável Mas também a respeito De dimensionamento De projeto Parte de ignição Dimensionamento De linha de combustível Em geral Projetos de performance Geral Deixa aqui no comentário Seu interesse A gente pode passar A trazer mais conteúdos Técnicos Além dos nossos resumos Que você acaba vendo Essa parte de performance Mais nos nossos resumos Mas fazer vídeos Dedicados a respeito Desse tipo de assunto Tá bom É isso aí pessoal Espero então Que tenha dado Para entender um pouquinho Dessa primeira parte Introdutória A respeito de Bicos injetores E injeções programáveis Então por hoje é só Gostaram? Foi bacana? Então deixa Que aleijainha Legal né Para a gente Está sempre Incentivado A criar conteúdos Para vocês E você que não é inscrito No canal Se inscreva A gente fala Do nosso curso CAD Vou deixar nesse link Também Ou melhor Nesse vídeo O link aqui na descrição Que é o Gilberto Angiolete Ele tem a alta elétrica dele A oficina Angiolete Auto Service Em Navegantes Santa Catarina Lá na rua Francisco de Paula Seara Número 28 Navegantes Santa Catarina Tá bom? Então é um baita profissional Também Que está sempre A gente está Sempre trocando informação Pelas redes sociais E ele tem o canal E ele tem o canal também Angiolete Auto Service Ele passa boas dicas Também para a gente Ele está Na verdade Começando com o canal dele Então dá uma Foi Spawner lá Que olha É bom hein Show de bola pessoal Valeu então Assista a nossa live Que eu já deixei o link aí Vou deixar o link Na verdade O link da live Está na descrição do vídeo Aqui embaixo Tá certo? Para vocês Que não puderam assistir Para poder assistir Hoje ou amanhã Valeu Um forte abraço Até mais Valeu Tchau Fui